MC Morgantino que tá na voz, música nova, segura ó China é liberma, fogo na vela, litoral tô com quatro donzela Jack no copo, com gelo de coco na lupa, reflete o mar de ilha bela Quem custa do lado, se solta pro bonde, que hoje o abate vai ser tenebroso Caso você se apaixonar e tentar me ligar, já nem quero de novo Tô no rasante ameana, vira no peito, roubando a cena As puta olha nem pisca, eu tô na pista, menor problema Dando trabalho pros botas, então vem na bota, tô de meiota Fuga na quebra, cortei viela, hoje não deu, então tenta na próxima Hoje o pai tá furgando, ovo do ano, miso no novo Ela já vem se jogando, diz que tá me amando essa história de novo Eu já nem caio mais nessa, sofri a besta, não quero estresse Coração de pedra, sou duro casperva, porque quem apanhar não que esquece Mas hoje eu vivo tranquilo no bolso, tenho quilo de nota de peixe Loira, morena e ruiva, tô com várias piranhas na rede Joga isso com aquela morte, hoje o pai tá forte, com saldo no talo Pra quem me ajudou no passado, entrar na X4, vamos, vou abaixo É que hoje eu vivo tranquilo no bolso, tenho quilo de nota de peixe Loira, morena e ruiva, tô com várias piranhas na rede Então joga isso com aquela morte, hoje o pai tá forte, com saldo no talo Pra quem me ajudou no passado, entrar na X4, vamos, vou abaixo Pra quem me ajudou no passado, entrar na X4, vamos, vou abaixo Quem gostar, curte, compartilha pra dar uma fortalecida aí, tamo junto